A Palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 13, aliás versículo 11 Mas estes venceram-no por causa do sangue do cordeiro e do seu eloquente testemunho Desprezar a vida até aceitar a morte Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais Mas, ó terra e mar, cuidado Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira Sabendo que pouco tempo lhe resta O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher Que dera a luz ao menino Mas a mulher foram dadas duas asas de grande águia Afim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro Onde é alimentada por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo Fora do alcance da cabeça da serpente A serpente vomitou contra a mulher Um rio de água Para fazê-la submergir A terra, porém, acudiu a mulher Abrindo a boca Para engolir O rio Que o dragão vomitara Este, então, se irritou contra a mulher E foi fazer guerra Ao resto de sua descendência Aos que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus E ele se estabeleceu na praia Palavra do Senhor Dá forças para vencer Todo o caminho que a Imaculada faz conosco Ele desemboca na mesa do altar Estes alvejaram as suas vestes com o sangue do cordeiro São duas coisas separáveis A Virgem Maria E a Eucaristia Eu não tenho como separar uma coisa da outra Você conhece um consagrado de Nossa Senhora Pela sede do Sacrário Um consagrado de Nossa Senhora Ele tem sede de fazer o que a Virgem Maria fez E o que a Virgem Maria mais fez Foi contemplar o rosto do seu filho A primeira adoradora A primeira que comungou Foi a Virgem Maria A primeira O primeiro Sacrário Então Ser um escravo de Maria Verdadeiramente É entender Como está no livro No próprio livro que vocês já leram Que vão ler Vão reler O livro de São Luís Marimão Forte Este livro do tratado Tem que se tornar um livro de cabeceira de cama Eu digo para vocês Que o Papa João Paulo II Ele rezava a consagração diariamente Esta consagração que nós fizemos ontem Diariamente Para renovar dele Este amor Este amor místico por Nossa Senhora Se vocês veem a vida do Papa João Paulo II Eu particularmente sou apaixonada Por João Paulo II Não vou contar toda a minha história Com ele agora Mas eu Eu vejo constantemente os vídeos Do Papa João Paulo II Na internet Eu vejo o documentário dele Não me canso Quando eu vou aqui Em Washington Que tem o santuário Do João Paulo II É impossível Entrar naquele lugar E não chorar De novo Porque O João Paulo II Este santo Ele me ensinou A ser esta mulher Íntima Da Virgem Maria Íntima de Jesus Da Eucaristia Então O próprio tratado No capítulo 1 Diz E aqui É uma verdade Que está dito por São Luís Confesso com toda a igreja Que Maria é uma criatura Saída das mãos do Altíssimo Comparada portanto A majestade infinita Ela é menos que um átomo É antes um nada Pois Que só ele é aquele Que é E por conseguinte Esse grande senhor Sempre independente E bastando-se a si mesmo Não tem Nem teve Jamais necessidade Da Santíssima Virgem Para a realização De suas vontades E a manifestação Da sua glória Basta lhe querer Para tudo fazer Digo entretanto Que supostas as coisas Como são Já que Deus quis começar E acabar As suas maiores obras Por meio Da Santíssima Virgem Depois que formou É de crer Que não mudará De conduta Nos séculos Nos séculos dos séculos Então A Virgem Maria Verdadeiramente Comparada a Deus Ela é Nada Agora imagina nós Comparado a Virgem Maria Somos o nada Vezes nada Agora O que o senhor Quer nos ensinar É que Verdadeiramente Deus Ele pode olhar Nossa senhora Como menor Do que ele Porque ele é o Deus Por excelência E ele olha De cima Para baixo Agora nós Olhamos de baixo Para cima E olhando de baixo Para cima Quem é maior Do que nós A Virgem Maria Então Verdadeiramente Eu Tenho que entender Aqui Está dito E eu preciso ler De uma forma Que eu entenda O tratado É tão simples Gente Não tem como Não entender Alguma coisa Então Eu preciso entender Que eu Deus quis Ter uma mãe Deus quis Precisar Dela Deus poderia Fazer tudo Sozinho Poderia Mas ele Não quis Então Aí entra A nossa fé Devocional Eu divulgo Muito E graças a Deus Que as pessoas Elas Verdadeiramente Fazem experiência Profunda Com a Virgem Maria Eu divulgo Muito A oração Do Rosário Eu divulgo 54 dias de terço Eu divulgo Muito a oração Dos 40 Pai Nosso Oração De Santa Brígida Que essa oração De Santa Brígida Para mim É uma oração Que verdadeiramente Ela me dá Uma promessa Não sei onde Que eu pus Meu livrinho Mas tem lá Trás Oração De Santa Brígida É uma oração Que pra mim Ela traz Uma Um conforto E uma certeza Que uma das promessas Que Deus deu A Santa Brígida É que ninguém Morre Sem a preparação Do sacramento E também Antes eu vou saber Que eu vou morrer Ela ainda não me avisou Então você pode Entrar tranquilo Que hoje não vai ser O dia que esse avião Vai cair Se você está com medo De andar de avião Então posso te garantir Que hoje Pra glória de Deus Eu estava indo Saindo Falando de medo Eu estava saindo Do aeroporto De Campinas Chegou um senhor Da Bahia Da terra do cal Bravo Não dá mais pra gente Ter paz Nesse mundo Eu falei Não dá Paz é só com Jesus Mesmo E ele olhou pra mim E falou assim Olha irmã Acabaram de roubar De roubar meu celular Eu olhei pra ele E disse assim Pois é Já roubaram três meu Tudo no aeroporto Em casa Eu falei assim Só que A última vez Que roubaram meu celular Foi Deus Foi tão bom Porque ele me deu Um aparelho Dez vezes melhor Então Eu louvo a Deus Todo dia Por aquele ladrão Ele roubou Meu celular ruim Eu ganhei um bom Então na vida Quando a gente aprende A transcender sempre Sem ficar reclamando A pegar das coisas materiais Ah roubou meu celular Foi tudo Minhas fotos Foi tudo Foi tudo Eu não vou levar Nada disso pro céu Graças a Deus E que Deus Vai me treinando Cada dia Mais Mais e mais Para ser santa E daí eu olhei Pra aquele homem E ele Pois é Tava tudo Minhas coisas Naquele celular E aí eu falei Tem como abaixar Um programinha Se você estava Fazendo backup Fui instruindo ele Você tem como Recuperar Não precisa ficar tão triste É irmã Fui tem Tem jeito Hoje Graças a Deus Muita coisa se recupera E muito mais Pela oração O homem estava bravo Bravo Mas foi acalmando Quando eu entro no avião Quem senta do meu lado O homem Foi Jesus Você está querendo Que eu evangelie Esse homem E a gente não pode Perder a oportunidade De falar de Deus E falar também De Nossa Senhora Sentou do meu lado Um aviãozinho pequeno Pensa aqueles aviãozinhos Da azul Que vai Que era trip Agora transformou em azul Que vai Pra Maringá Campinas da Maringá E quando vem aqueles Ventos mais fortes E pronto E se vem Tempestade Nem desce Em Maringá Então é uma maravilha Então a gente já entra No avião Assim rezando E justo naquele dia O avião Gente Naquele dia Eu pensei que fosse cair Eu só não acreditei Que ia cair Porque Santa Brígida Não falou pra mim Que eu ia morrer Naquele dia Mas Eu como ando Com muita medalha Milagrosa Sempre tenho bastante No meu bolso Os que não ganharam ontem Depois Eu acho que dê Pra dar uma Pelo menos Pra quem não ganhou ontem E eu peguei O avião começou A balançar Aquele homem Começou a ficar branco Começou a ficar mal E começou a ficar com medo E eu olhei pra ele E falei assim Como que você tá? Eu tô bem tranquila Porque eu me confessei Eu tô em dia com Deus Se o avião cair Graças a Deus Nossa Senhora vai me pegar E vai me levar Direto pro céu E eu conversando Com o homem Assim O homem olhou pra mim E falou assim Tremendo Foi irmã do céu Eu tô no puro pecado Puro pecado Olha irmã Eu tenho que confessar Pra senhora Eu sou um beberrão Minha mulher Quer separar de mim De tanto que eu bebo Eu falei Então entrega essa bebida Agora pra Jesus Mas faz um compromisso Verdadeiro Fala pra Jesus Que você não vai beber mais Não irmã Eu vou me confessar Em nome de Jesus Não quero mais beber Aí eu falei assim Olha Peguei um punhado de medalha E falei Vou pôr na tua mão Se o avião cair Você morre segurando Nas mãos de Nossa Senhora Ele pegou aquelas medalhas Com tanta fé Gente Pensa naquele dia Eu vi Que a gente não pode perder Uma chance Pra evangelizar Pra mim Deus fez aquele avião Balançar tanto Porque Deus queria Ganhar aquela alma E como eu fico As minhas relíquias Eu já ponho elas Pra trabalhar Já falo Vocês já vão Vocês tem a eternidade Inteira pra rezar Eu não tenho muito tempo Então vocês já vão rezando Vão ganhando essa alma Pra Deus E aquele homem Ele E eu não perdi tempo Porque eu já tinha Um planejamento na mão Já dei na mão dele Já dei as metas de oração E já falei Se começa a rezar Tinha um livrinho Santa Brígida na minha mão E falei pra ele Aqui está as promessas De Santa Brígida Não irmão Eu vou fazer 12 anos E em nome de Jesus Agora eu vou se tornar Um homem de oração Porque hoje eu passei Muito medo nesse avião Aí eu falei pra ele Então Deus Ele queria ganhar tua alma E por isso Eu vou pegar teu nome E vou rezar pra você Peguei o nome dele Estou rezando todo dia E não vou perder Esta alma pro céu Sabe Nós temos que ser assim Nós temos que ser pessoas Audaciosas Do Espírito Santo Não ficar lá com vergonha Com medo Ai, mas o que vão falar de mim? Mas não vão falar nada Às vezes a gente cria uma imagem Porque o demônio Sabendo que pouco tempo Lhe resta Ele foi fazer guerra Com quem? Com a descendência da mulher E quem é a descendência da mulher? É você É eu É aqueles que colocam em prática Os mandamentos De Deus E tem o testemunho De Jesus Você acha que o demônio Vai querer fazer Festa Em outro canto? Ele vai querer destruir A nossa alma De que forma? Um povo da igreja junto Já viu? Põe um povo junto Da igreja O demônio primeiro Ele quer dividir E existe a maldita fofoca Quer ver quando você sabe De um erro De alguém E você quer ocupar O lugar daquela pessoa Você é capaz De Olha Falar pra todo mundo Daquela pessoa Funcionário do demônio Gente Escravo de Maria Não perde tempo E não dá brechas Pra Satanás não E eu digo pra você Até Para escutar A fofoca de alguém É uma brecha Se a pessoa Chega pra você E diz Eu quero falar Da Arlete Pra você Porque a Arlete Falou Minha filha Um consagrado em Maria Vai dizer o seguinte Vamos pegar agora Pode cá pra vocês Graça pra vocês Vamos pegar agora E rezar um terço Para a Arlete Ela precisa Muito mais Do que a nossa falação Da nossa oração Vocês vão ver Tem uma irmã Copiosa Redenção Que ela tem Oitenta e poucos anos Ela fala assim Você quer conhecer Os funcionários Do demônio Ela é santa É só começar A rezar um terço Você já vê Quem é funcionário Do demônio Não gosta de rezar Terço E some Mas você quer saber Quem é os enviados De Nossa Senhora Quando você começa A rezar o terço Fica todo mundo ali Junto da mãe E é verdade Você quer saber Quem é As pessoas Dentro da igreja Que verdadeiramente Não quer conversão Começa a rezar um terço Você vai ver Um por um Saindo Na hora que você Fala assim Vamos rezar um terço Para a coordenadora Ah não Eu tenho que cuidar Do meu filho Eu tenho que Pegar fulano Na escola Não Rapidinho A pessoa vai embora Mas uma coisa Você pode ter certeza Ela não vem Mais falar mal De você Da coordenadora Ela sabe Que ela vai ser Convidada Para rezar um terço Então Nós precisamos Aproveitar O nosso tempo Que é precioso Para fazer o que Para rezar Gente Entrou num carro Você sabe Que você vai dar A oportunidade Para o inimigo Para ele poder Verdadeiramente Usar da tua boca Para falar mal De alguém Então já começa A rezar o terço Já começa A ocupar O teu tempo Com aquilo Que vai te dar O céu A eternidade E como é bom E agora Quem fala Não sou eu É o Papa Bento XVI Ele disse assim O cristão Não deve ter medo De ir contra A correnteza Para viver A própria fé Resistindo A tentação De não Se De Se conformar A exemplo De Abraão Devemos partir No total abandono Pisando sobre o chão Da vontade De Deus Rumo a terra Prometida Que é o céu Nossa única Segurança É ele Sua vontade Tendo sua única luz Que possui o poder De iluminar O nosso espaço Que é a sua palavra Amados Deus quer Verdadeiramente Homens e mulheres Consagrado A nossa senhora Que provoca Uma conversão Em quem está Do teu lado E eu digo Para você Não é muitas vezes Com palavra não É com A arma na mão É com a arma na mão Como é bom Chegar perto De alguém Que está o tempo todo Você nem escuta Mas está Bobalceando Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Como é bom Quando a gente Verdadeiramente Ali Está sendo a luz Na vida Ou naquele ambiente Para a vida Das pessoas Com a nossa Oração Como é maravilhoso A gente Poder dormir E saber Que a gente Está Sobre o chão Da vontade De Deus Como dizia o Cal Rumo A terra Prometida Que é o céu Nossa única Segurança É Jesus Que nos ama De verdade Que nos conhece Com enfreito Diz o Papa Trata-se De uma partida As escuras De um caminho Que exige Uma obediência E uma confiança Radical A qual apenas A fé E a palavra De Deus Permite Acender Não tenta Resolver as situações Com a tua palavra Não dá certo Use da palavra De Deus Use da palavra De Deus Para acender A chama Do amor Na vida Das pessoas Usando a palavra De Deus Para poder Verdadeiramente Vivenciar O céu Aqui e agora Vença Pela palavra De Deus O que a palavra De Deus Me diz No momento Difícil Da minha vida De escuridão Nada temos Eu te seguro Pelas mãos Fica tranquila Gente Quando Deus Fala em Isaías 43 Esse versículo Irmã Zélia Fica tranquila Eu estou contigo Gente Tem coisa Mais maravilhosa Dá um êxtase Na alma De saber Que o rei Dos reis O senhor Do senhor Deixou tudo Para ficar Comigo Naquela hora Escura Naquela hora De dor Naquela hora De incompreensão Naquela hora Que ninguém Compreende A minha vida Ele está ali Me dizendo Eu te seguro Pelas mãos Eu te compreendo A calma De Deus A calma De Deus A palavra De Deus É a luz Que dissipa Todas as trevas Do meu caminho A terra Oferecida Por Deus Abraão Não pertence Ao grande Patriarca Portanto O pai dos crentes É um estrangeiro Com tudo O que isto Comporta Não ter Finalidade De posse Com o sagrado Da Virgem Maria Ele não Tem finalidade De posse Sentir sempre A própria Pobreza Ver tudo Como dádiva De Deus Eu levo Muitas pessoas A sonhar A sonhar Grande Quando eu disse Para o cal Cal Deus quer te dar Um carro Peça a ele Essas crianças Já vivem Numa pobreza Não sabem Nem o que Andar num carro Bom Gente Peça Elas são Filhos De Deus Peça Para Deus Um carro Bom Cal Você acha Que é da vontade De Deus Que um missionário Tem um carro Quebrado Correndo risco De vida Que é uma arma Que o inimigo Pode usar Não Deus também Quer nos dar Coisas boas Deus também É um Deus Que verdadeiramente Sonha Com o nosso bem Mas Deus Não quer o nosso Apego Com nada Vocês estão Entendendo a diferença? É da vontade De Deus Que você tem Uma casa Na América? Sonha em grande Põe a medalha De Nossa Senhora Lá Você não tem dinheiro Mas ela tem Muito dinheiro Eu descobri que Nossa Senhora É a maior empresária Do mundo Ela cuida Do santuário De Nossa Senhora Aparecida Dizia o padre Assim Não tem Uma conta pendente Quem paga? Gente Tem mais de mil funcionários No santuário De Nossa Senhora Aparecida Quem paga? Ela Gente Aprenda Ela também É a mãe Da divina Providência Vocês acham Que Nossa Senhora Não vai ficar feliz De te ver feliz Com uma casa boa Confortável Ter um filho chegando Você tendo Um dia de trabalho Uma cama confortável Para dormir bem Um travesseiro maravilhoso E aliás Os travesseiros da América São os melhores Toda vez que eu vou embora Eu levo um travesseiro O povo Ele vai travesseiro pro Brasil Só que eu chego no Brasil Todo mundo quer o meu travesseiro De presente Eu acabo perdendo Então cada vez que eu venho aqui Vim e comprei dois A Karina Jacatom Pra ela Ela sim Mas gente Como não é a alegria de Deus Eu dormi bem Eu amo dormir Num travesseiro bom Num lençol cheirosinho Aqui na América É tudo cheiroso Tudo tem cheiro Coisa que eu mais gosto É que é do cheiro Como é bom Acordar no outro dia Você acorda sorrindo Porque dormiu bem Isso não é de Deus Agora tem gente Que fala assim Não Ter um travesseiro bom Não é vontade de Deus Quem disse? Aonde está dito isso na Bíblia? É vontade de Deus Te ver sorrindo É vontade de Deus Que você se arrume bem É vontade de Deus Que você arruma teu cabelo Cheguei a Arlet Estava pintando cabelo Pra ficar bonita Pra esse retiro Isso é vontade de Deus Gente Você se arrumar Pra vir no retiro Você acha que Jesus Não está feliz? Gente Que alegria Quando você vai Pro Saclário E você arruma teu cabelo Põe o teu melhor perfume Para visitar quem? O mestre Você acha que ele Não fica feliz? Gente Você tem que entender Que isso é templo Do Espírito Santo E cuidar desse templo Também é algo Do Espírito Santo Agora o que Deus Agora vem a diferença Gente que fica o dia inteiro No salão E deixa a casa de lado Idolata o seu corpo Consome o teu dinheiro Só em calçado Tem mulher que tem Cem par de calçado Dentro de casa Aí entra o campo do pecado Você precisa de cem par de sapato? Eu pergunto pra você Diz um santo Que quem tem Coisas no guarda-roupa Mais de um ano Sem usar Está roubando dos pobres Vocês estão entendendo? O consagrado De Nossa Senhora Ele sim Ele também sabe Se vestir bem Sabe usar os bens De forma correta Administrar os bens Que Deus nos dá O dinheiro Que Deus nos dá De forma correta Isso também É escravidão A Virgem Maria Eu não preciso ter Dez mil par de sapato Eu preciso ter o suficiente Para usar Eu não preciso ter Vinte bolsa Você usa vinte bolsa Nem tem dinheiro Para pôr em vinte bolsa Então O consagrado De Nossa Senhora Vai descobrindo A raiz do seu vício Por quê? A gente escuta os meninos Falar Eu era viciado na droga Mas tem gente Que é viciada em bolsa Tem gente Que é viciado Na internet Em filmes pornográficos Tem gente Que verdadeiramente Não sabe ligar o computador Se não ir Para alguns filmes Verdadeiramente Pornográfico Isso é pecado A conversão Ela começa de dentro Em atitudes Se fica sozinho Com o teu computador No teu quarto Ninguém está vendo Pior Tem o demônio Vendo E tem o Senhor Te enxergando Deus é o Deus Da misericórdia Mas o demônio É aquele Que quer te arrastar Para o inferno Tem os olhos De Satanás Que nos acompanha Porque ele está louco Para ter uma brecha Na nossa vida Para roubar O nosso tesouro Maior Nossa amizade Com Deus Então Diz a Bíblia Em Efés Que tais coisas Que os homens Fazem É vergonhoso Até de falar Delas De tão feia Que é Um consagrado De Nossa Senhora Ele começa A ter uma vida Transparente A terra oferecida Por Deus Abraão Não pertence Ao grande patriarca O que Deus Te deu Não te pertence Mais Meu irmão Mas irmã Minha esposa Se a tua vida Estiver só Em cima Da tua esposa A hora que ela morrer O que vai ser De você Nada temos A não ser Deus Na hora que nós Vamos deixando Deus se fazendo Na nossa vida O que fez Na vida De Abraão Então Nós vamos Entendendo Que somos Estrangeiro Nós somos Estrangeiro Nesta terra Com tudo O que isto Comporta Não ter Finalidades De posse Sentir Sempre a própria Pobreza Ver tudo Como dádiva De Deus Esta mulher Linda Que você tem É dádiva De Deus Esta mulher Vai continuar Linda Até o último Dia da tua vida Se você Aprender A olhar Para ela Como dádiva De Deus Se você Enxergar A alma Dela Porque daí Ela vai envelhecer Ela vai perder A beleza física Mas a beleza Da alma Ninguém Pode tirar Esta vai permanecer Para sempre E por isso É possível Um homem Olhar para uma mulher Todo dia E amar mais Do que antes É Porque o amor Ele faz a gente Ir amadurecendo Transcendendo Por isso Você olhar para esta mulher Você não queria outra mulher No mundo Só esta Porque esta Você encontrou Com o chamado De Deus E o tesouro Da tua vida Eu digo para vocês O amor Que Deus nos pede É de ir além É um amor Também de renúncia E de renúncia Com aquilo Que nos faz mal Não com aquilo Que nos faz bem Crer em Deus Torna-nos Portadores De valores Que muitas Vezes Não coincide Com a moda Cuidado Torna-nos Portadores De valores Que muitas Vezes Não coincide Com a moda Nem com a opinião Do momento Exige que adquirimos Critérios E assumamos Comportamentos Que não pertencem Ao modo De pensar Comum De resto Em numerosas Sociedades Deus tornou-se O grande Ausente E no seu lugar Existem muitos Ídolos Como os progressos Da ciência E da técnica Que embora Positivos Positivos Suscitaram no homem Uma ilusão De Omnipotência E de Autossuficiência Ou crescente Egocentrismo Que criou Não poucos Desequilíbrios Nas relações Interpessoais E nos comportamentos Sociais Gente Como que isso Está forte Como que hoje Infelizmente A cultura Do mundo Nos leva A um vazio Existencial A cultura Do mundo Nos ensina A ser egocêntrico Se eu estou bem Fulano Que se dane Não A vida Não é isso Não é isso Que a Virgem Maria Vem nos ensinar Afinal Ela A rainha Ela Assumiu um projeto Que era Eu e você No caminho Da vida dela Ela nos ensina A ser portador Desta graça A ser verdadeiramente Homens e mulheres Que levam o céu Para o outro E principalmente Quando o outro Não está bem Surpreender o outro Com a tua visita E na casa Daquele Que não está Te esperando Olha Eu vim aqui Hoje Para trazer A você Um presente Eu quero Rezar Por você Surpreender A tua mulher Você viu Que ela está Inritada Está nervosa Pega Tuas mãos Ungida Pelo Senhor Toca Nela Surpreenda Ela Com uma oração Gente São valores Que foram se perdendo No percurso Do caminho Ensinar Os teus filhos Pedir a benção Para os pais Ensinar Os teus filhos Verdadeiramente A respeitar Você Como pai Como o Homem Da família Ensinar Que o pai É aquele Que Deus Ungiu Para poder Verdadeiramente Estar no comando Desta família Ele não é uma pessoa Qualquer Ele é o Homem Que Deus Escolheu Portanto Hoje o certo Para muitos Se tornou errado E o errado Ganhou espaço Como se aquilo Fosse certo Há uma dormência Espiritual Uma insensibilidade Da presença De Deus Muito das nossas Autoridades Não obedece Mais as leis De Deus Age conforme Os valores Da carne Você tem que Fazer a diferença É você Que tem que dizer Na tua casa O que é certo O que é errado Parece que o errado Hoje Se tornou certo O caldezinho É verdade Quer dizer Você está tentando Fazer o bem Para as crianças Você está tentando Por um pouco De amor Na vida Daquelas crianças E ainda Tem a Perseguição O certo Verdadeiramente Evangelizar Com a autoridade De Deus Ser um homem De Deus Aonde você tiver Denunciar o pecado Com as tuas atitudes É diferente É muito diferente Eu quero dizer Para você Que você Como consagrado De Maria Você tem que ser Mais audacioso No Espírito Santo Não ter medo De carregar Um crucifixo No teu peito Não ter medo De mostrar Que os teus olhos Amam Jesus Que os teus olhos Adoram Jesus Não ter medo De mostrar Para as pessoas Que você Reza o terço Às vezes A gente fica com vergonha Porque vem um evangélico Deixa eu esconder Meu terço Eu nunca me esqueço De uma evangélica Que chegou Para mim E disse assim Irmã Zélia Eu quero te dizer Que hoje Eu observava Você rezando Eu tenho que te pedir perdão Porque Eu com toda a minha fé Eu acho que eu não rezei Como você hoje Porque hoje Deus me falou No meu coração Que você não perdia tempo Com as coisas do mundo O tempo que você tinha Você estava conectada Com as coisas do céu Uma evangélica E talvez Naquela hora Eu nunca imaginava Na minha oração Conversando com Deus Que uma evangélica Pudesse estar Me olhando Estou eu sentada No aeroporto Lá de De Guarulhos Ou de Congonhas Não me lembro agora Chega um senhor Para mim E disse Você é irmã Zélia Eu falei Sou? Eu falei Eu sou o pastor tal Falei É? Ele falou assim Você não me conhece Mas você Ia muito lá para a Bahia Na minha cidade As minhas funcionárias Sempre diziam assim Pastor Está chegando a irmã Zélia O senhor pode me liberar Uns três dias Para eu ficar com ela? Então ele já sabia Que eu estava chegando Na cidade Então eu fiquei pensando Ele nunca me viu Como que ele pôde chegar Tem tanta religiosa Na face da terra Chegar para mim E dizer assim Você é irmã Zélia Eu fiquei pensando Como que as coisas de Deus são Eu sentei com o pastor Fiquei conversando com ele Como é bom conversar Com gente que é de Deus Aliás Eu não tenho dificuldade Nenhuma com isso Às vezes eu vejo Tanta gente Guerreando Dentro da própria Igreja Católica Guerreando Com os evangélicos Gente Eu não posso fazer É o mesmo que todo mundo faz Se todo mundo está falando mal Eu preciso fazer o bem Estou eu lá em Belo Horizonte Chega para mim Uma menina diz assim Tem um grupo de evangélicos Que quer muito te conhecer Na verdade Eles querem que você Vai falar alguma coisa para eles Falei Um grupo de evangélicos Como que pode? Pode dizer para eles Que eu estou indo lá Todo mundo fala assim Nossa, mas uma irmã E lá rezar com os evangélicos Porque já vem As más línguas Os operários De Satanás Para falar mal Nem sabe o que está acontecendo Já começam a falar mal Mas os escravos de Maria Não tem mais medo de nada Sabe por quê? Porque eles ficam Brindados Da graça de Deus Da autoridade Do Espírito Santo E eles vão Onde o Senhor manda E eles não tem medo Por isso eu entendo o cal A gente não tem mais medo De fazer a vontade de Deus Porque o nosso chão agora É o chão do Espírito Santo É sobre esse chão Que eu preciso pisar Eu disse Eu vou Estava cansada já de noite Depois de um retiro Cheguei lá Uma sala lotada De jovem Criança Adulto E eu fui cumprimentando Todo mundo Todo mundo me acolhendo E aqueles jovens Diziam assim A gente tinha um sonho De te conhecer Eu fiquei pensando Isso é coisa de Nossa Senhora Evangelho tem um sonho De conhecer uma freira É coisa de Nossa Senhora Sentei com eles E eu falei assim Bem Eu vim aqui Porque eu quero ouvir vocês O que vocês tem pra me dizer? Aí eles olharam e falaram assim Não Nós não temos nada pra dizer pra Senhora Nós queremos escutar a palavra de Deus Através da tua boca E eu me pus de pé Foi a maior lição Que Deus podia me dar de amor Eu me pus de pé E comecei a pregar E comecei a falar de Deus E no final A gente começou a cantar E começamos a rezar Ali eu vi O que era Pentecostes De verdade Fizemos uma oração Juntos Unidos Pra glória de Deus Ele sabe que eu sou Mariana Ele sabe que eu amo a Virgem Maria Mas veja que beleza Que no dia seguinte Eu ia pregar numa outra cidade de Minas Um daquele desse menino Que é Evangelho Que falou assim Eu posso viajar com a Senhora? Eu falei Pode Não tinha ninguém pra cuidar da minha livraria Tá ele lá vendendo Terço Medalhinha E baje Gente Nós não precisamos ter medo Os filhos é de Deus A obra é de Deus Que bonito Quantas mulheres Que não podem engravidar Que são evangélicas Vem ao meu encontro Para poder eu tocar no seu útero E exalma a Ave Maria A Ave Maria é tão milagrosa Que quando eu rezo no útero de uma mulher O magnífico A oração da consagração Eu digo pra você É muito difícil Deus não dar uma resposta De tão forte que é A oração da Ave Maria Que ela verdadeiramente opera A cura do útero De endometriose E de tudo que tem naquele útero Tem umas meninas lá do Brasil Que falam assim Olha não passa nem perto A irmã Zélia Porque Passou Já tá ficando grávida Né Mas por quê? Eu carrego duas santas Comigo que é forte Na oração Pra mulher Que é engravidar Uma é a Beata Helena Guerra A outra é a Santa Gema Galgani As duas gente Pede a intercessão delas Pra vocês verem E a terceira É a Maria de Jesus Crucificado Então vocês pensam Que quando eu tô tocando Aquelas mulheres Que tem todo esse santo Tocando junto comigo Eu já imagino As mãos de cada santo Assim Senhor Manda Gêmeo Manda profeta Manda ungido Manda mais Cal Manda mais Hélio Maria Manda Manda Senhor Manda muitos ungidos Pra terra É assim que eu imagino E por isso as pessoas Falam assim Mas irmã Zélia Se pede tanto filho Né Já falei pro Hélio Que ele vai ter sete Nome perfeito Ele fala assim Meu Deus do céu Irmã tira isso Ele disse Não dá pra tirar Deus mostra Deus mostra Sabe por quê? Se um homem desse Que educa tão bem os filhos Não pode ter mais filho Quem que vai poder ter? A gente precisa formar Os novos santos Pra igreja E é o teu útero Mulher Deus sendo Deus Ele não tem como Formar um santo Se não for por intermédio Do teu útero E eu digo Mulher que tem muito filho Não tem depressão Pode escrever isso Não tem Filho é fonte de benção Vem filho Vem mais comida Deus aumenta o salário Tudo aumenta Porque filho é fonte de benção É fonte de graça Então Professar um credo Implica viver conforme a igreja católica Aprende isso Agora eu sou consagrado de Maria Dá pra viver conforme a minha cabeça? Eu tenho que viver conforme Os ensinamentos dela Eu vou Agora Eu já faço parte da escola Da imaculada E agora Quem dá a ordem E eu soube nisso É ela Então Professar um credo Implica viver conforme a igreja católica Devo assumir seus ensinamentos Como do próprio Cristo E não ter medo de nada Pois o salmo 90 diz Aquele que se uniu a mim Eu o livrarei E o Protegerei Pois conhece o meu nome Creio em Deus Não é isso que a gente fala no credo? E por onde a gente começa O terço? Pelo creio Primeiro eu preciso professar Que eu creio nesta igreja Eu preciso Declarar como um bom soldado Que o creio Ele é a porta de abertura Para eu poder rezar O meu terço O meu rosário Eu creio Creio em Deus É uma afirmação fundamental Aparentemente simples Na sua essencialidade Mas que abre ao mundo infinito Da relação com o Senhor E com o seu ministério Acreditar em Deus Implica A adesão a Ele A colhida da palavra A obediência jubilosa A sua revelação Como ensina O catecismo da igreja católica A fé É um ato pessoal Entenda isso A fé É um ato pessoal Uma resposta livre do homem A proposta de Deus Que se revela Está no catecismo Da igreja católica No número 166 Portanto Poder dizer Que se crer em Deus É um dom de Deus Revelar-se Vem ao nosso encontro E ao mesmo tempo Um compromisso É graça Divina E responsabilidade humana Numa experiência De diálogo com Deus Que por amor Fala aos homens Como aos amigos É com a fé Que possamos entrar Em comunhão com Ele O que que é isso? Fé não se explica Eu digo pra você Fé Ela acontece Dentro da gente De uma forma natural Mas sabe como Que vai crescendo A nossa fé? Pela oração Às vezes As pessoas Chegam perto de mim Eu digo Vai acontecer tal coisa Pode ficar tranquilo Mas como que você sabe? É fé É fé Eu digo pra você Tem coisas Que não tem explicação humana É fé A mulher chegou pra mim E disse Irmã Eu quero muito ter um menino A mulher disse Disse que eu não posso Nem engravidar Eu disse Você quer ter um menino Vamos pedir um menino Pai Nossa Senhora Porque é o que você pede É da vontade de Deus Te dar um menino Claro Deus quer muitos homens Orante, profeta, santo Rezando Na minha casa Eu formei um grupo Do rosário Cinco e meia da manhã Os homens estão lá Com fidelidade Adorando Jesus E rezam o rosário inteiro E o grupo está crescendo Não é terço Não, é rosário Todos os grupos De rosário no Brasil Fui eu que comecei Os homens precisam Rezar rosário Pra entender O poder que eles têm Nas mãos Gente Quando você vê um homem Rezando Principalmente na rua Eu digo pra você Dá vontade de chorar Dá ou não dá É bonito ver mulher rezar Mas o homem é dez vezes melhor É bonito ver mulher chorando Mas o homem quando chora Ele verdadeiramente mostra O céu pra gente E eu digo mais Um homem quando se converte Ninguém segura mais ele Que a mulher ainda vai Desiste Né? Mulher é muito assim, né? Mas o homem não O homem é convicto Como do laço de Nossa Senhora Laça um homem Eu digo pra você Ninguém mais segura Eu disse pra aquela mulher Mulher Eu vou rezar pra você ter um menino E disse pra Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora ouviu Ela quer um menino E um menino cheio do Espírito Santo Um menino que já nasce Orando em línguas Que já nasce sorrindo O sorriso do Espírito Santo E um menino cheio de saúde Pra não dar trabalho pra ela Senão ela desanima Até o segundo Então que o filho Dizia tão bom Tão bom Que ela queria ter Dois, três, quatro Cinco, seis Aí aquela mulher Olhou pra mim e falou assim Irmã Eu creio Qual que é a palavra Eu creio É um ato Pessoal Por isso que nós não dizemos Nós cremos Eu creio E aquela mulher Ao dizer eu creio Eu disse pra ela Pela força desse teu creio Pode ter certeza Que Deus vai lhe conceder Um menino Passou uns dias Vem aquela mulher Sorrindo pra mim Irmã Um milagre aconteceu A medicina não é capaz De explicar Eu disse Você está grávida Ela falou Estou Então pode saber Vai ser um menino Nós pedimos um menino Pra Nossa Senhora E aí Passou os meses Sob a notícia Estava grávida do que? De um menino Pra glória de Deus Gêmeos Graças a Deus Agora várias A última que nasceu Foi três E eu estou feliz Porque eu ainda quero ver Nossa Senhora Operando através da minha oração Cinco Num útero só Cinco 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 Já pedi pra ela Eu quero Porque as mulheres Não querem ter muito filho Então já mandam três de uma vez Que daí não tem mais Né? Não tem mais problema Acreditar em Deus Implica então essa adesão Profunda com Ele Portanto Poder dizer que se crer em Deus É um dom de Deus Onde podemos Ouvir Deus E a sua palavra É fundamental A palavra de Deus Um consagrado De Nossa Senhora Que não aprende A carregar a Bíblia Tem alguma coisa errada Dá uma olhada Se ele está com a palavra de Deus A palavra de Deus Gente É a espada Do consagrado A palavra de Deus Que vai fazer você crescer Nesta mística De credo De creio Nesta mística Da igreja Nesta mística Do céu A palavra de Deus É indispensável Na mão de um consagrado Da Virgem Maria Como é indispensável Na mão do consagrado O Rosário Carregue Dia e noite Esta arma com você Também A palavra de Deus Ela é a luz E ela que vai iluminar Todas as trevas Do nosso caminho A palavra de Deus Nos dá garantia A Bíblia inteira Narra O revelar-se De Deus A humanidade Toda palavra De Deus Fala de fé E ensina-nos A viver A fé O homem Vai chegar Nos últimos dias Não vai ter Mais nenhum dom Acredito que Nem se ser tiro Vai ter mais Porque a Bíblia Diz que tudo Vai passar Sabe o que Vai ficar? Somente A palavra De Deus Somente A verdade Da fé A palavra De Deus Nós temos Carregada Dentro de nós Como um tesouro Mas como Eu vou carregar Esta palavra Se eu não Leio Que neste mês Vocês possam Ainda Neste término De quaresma Se dedicar Verdadeiramente A palavra De Deus Tem uma oração Na última semana Que antecede A Páscoa No meu livrinho Que graças a Deus Alguns pegaram na internet O ano passado E fez E lá todo dia Começa no domingo Da quaresma É uma oração Belíssima Que a gente vai estar Rezando Pai Nosso quase todo dia Mas é linda demais E na sexta-feira Da paixão Ele pede Um ato Heróico Para nós Um ato De humildade A gente vai Até uma igreja Tem que se prostrar Rezar Aquela oração E A gente faz Um pedido Todo dia A gente faz Um pedido Para Deus Nesse dia A gente não faz O pedido A gente guarda Para o momento De emergência Eu digo para vocês Que Como É surpreendente Quando a gente Tem uma emergência Tipo uma pessoa Sofreu um acidente Está entre a vida E a morte E a gente usa Esta oração Desta sexta-feira santa Nesse sentido Como É Forte Como É forte Eu usei para um menino Que estava Mais morto Do que vivo Sofreu um acidente De carro Eu fui visitar A única saída Era usar esta oração Desta sexta-feira mesmo Gente Como foi lindo Ver Que depois Daquela visita O menino Foi se recuperando Se recuperando Se recuperando Voltou Está perfeito Vem o meu encontro E disse Irmã Deus não só Me restaurou Na minha Saúde física Deus me restaurou Na minha alma Porque agora Eu quero estudar a Bíblia Eu quero ser profeta Eu quero anunciar Para o mundo Que o Senhor Fez um milagre Na minha vida Dentro e fora Olha que lindo isso Por isso Está aqui O caminho Então Que vocês Verdadeiramente Possam experimentar A força Que tem A palavra De Deus Sejam mais místicos Mais íntimos Da palavra Tenham uma conduta Diferente Aproveitem o tempo Da tua vida Para mergulhar Para mergulhar Ela na palavra Porque a palavra Vai te levar Para a mesa Do altar Na mesa Da Eucaristia E por isso Um escravo de Maria Que não lê a Bíblia Que não reza o Rosário Um escravo de Maria Que não vai à missa Tem alguma coisa errada Porque uma coisa Está junto Com a outra Se a gente reza o terço A gente quer ir para a missa Se a gente vai para a missa A gente quer ler a Bíblia Se a gente lê a palavra A gente quer rezar o terço Vocês estão entendendo Como uma coisa Está junto com a outra? Não tem como se parar Então Ele é Jesus Ele ama você Está sempre perto de você Mas você precisa entender Que a tua vida Você vai ganhar autoridade espiritual Na tua oração Rezando mais com a palavra Comungando mais do sacramento Confessando mais Indo para a missa Jejuando Você vai fazer um bem Para a igreja Com certeza Mas vai fazer um bem Para a tua alma Para a tua vida Todos os lugares que eu vou Eu quero já ir encerrando Todos os lugares que eu vou As pessoas falam assim Irmã Zélia Por que você não escreve um livro? Isso já faz mais de 15 anos Que as pessoas vão me cobrando Um dia eu falei assim Senhor Se o senhor quer que eu escreva E comecei a escrever Escrevi várias coisas Mas toda a mão que eu dava Parava Dá uma mão de um padre Para corrigir Parava nele E foi Tinha uma hora Que eu falei Sabe uma coisa? Eu acho que não é vontade de Deus Que eu escrevo nada Acho que é vontade de Deus Que eu só pregue mesmo Chegou o final do ano O pessoal da Ave Maria Me ligou Irmã Zélia Não te conheço Tenho muita vontade De te conhecer Mas você é uma pessoa Que verdadeiramente Tem um ministério Muito forte com os jovens E é verdade Eu sempre digo assim Que o doce de Maria Está em mim Que atrai os jovens Porque os jovens E as crianças São assim pessoas Que eu tenho muita facilidade De fazer amizade E aí Ele disse assim E isso me tocou profundamente No meu coração Você não quer escrever um livro? Olha só A escuta de Deus Ave Maria Tudo que começa com Ave Maria Dá certo Podia ser qualquer editora Que pudesse me convidar Mas qual foi a editora? Para lançar um livro No ano de Maria Quer dizer Nossa Senhora Segurou todo esse tempo Porque ela queria Que o primeiro livro Fosse no ano dela Veja que coisa mais linda É isso Eu peguei Tinha um livro lá Mandei 40 dias de oração De cura e libertação E aí Eu estou muito íntima Da misericórdia Porque eu tenho uma história Linda com Jesus misericordioso O lançamento Vai ser na festa Da misericórdia Em Curitiba Onde eu e o Tiago Brado Vamos estar pregando Vai ter muito mais outros Pregadores Músicos Mas veja que presente De Nossa Senhora O lançamento Deste livro Eu nunca vi Tão rápido E o cara falou Eu quero que seja lançado Na festa da misericórdia E eu quero correr Então De uma forma assim Tão rápida Eu fiquei pensando Como que as coisas Na mão de Nossa Senhora Se põe nas mãos dela Ela faz do jeito dela Da forma dela E com isso Um outro rapaz De Maringá Disse assim Eu terminei um livro Eu preciso que você Faça uma parte do livro Fiz Mandei Vai ser lançamento Agora também Aí Eu O Dunga O Astro O Padre Pedro E o Rodrigo Ferreira Escrevemos um livro também Vai ser lançamento Este ano Fui Gente Todos os livros Que não foram lançados Todos os anos Vai ser lançado Tudo este ano Porque isso é o que? Coisas de Nossa Senhora Talvez tenha uma causa Tua aí Meu filho Que está há anos parada Mas se está nas mãos De Nossa Senhora Eu só quero te dizer Para você uma coisa No melhor tempo Na melhor hora Haverá a tua colheita Eu quero terminar De novo Com esta canção Ele é Jesus O inimigo Veio perseguir Os descendentes Da Virgem Maria Aqueles que guardam Seus mandamentos Mas aquele que está Protegido Com o sangue De Jesus Com a arma Do Rosário Que é a palavra De Deus Não precisa Ter medo De nada Porque aquele Que está Sobre a graça E sobre o manto De Nossa Senhora O inimigo Não passa Nem perto Dele Nem perto Ele já é um Perdedor Então Quero terminar Com esta canção Esta pregação E quero dizer Para você Não tenha medo Se você está Sobre a graça Se você está Com a tua vida Não importa Se você conseguiu Rezar um Rosário Ou não Mas se você foi Fiel no pouco Já valeu Para Deus 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 só quer A tua fidelidade E diz A palavra Que o desejo Do teu coração Já alcança Deus Você não conseguiu Na missa Mas você desejou Ardentemente Já valeu Para Deus Então cante isso Para encerrar E não tenha medo De ser um homem Que fale Das tuas orações Devocionais Fico tão feliz Quando eu vejo Falar bem Da Beata Helena Guerra Quando eu vejo Alguém rezar O texto Do Espírito Santo Como é bom A gente poder Estar junto Com esses Homens e mulheres Heróis Do Senhor Que deixaram Tudo Que é do mundo Para poder Verdadeiramente Nos mostrar O céu Nos mostrar O Senhor Vale a pena Ser de Deus Vale a pena Deixar tudo Neste mundo Para ser Só dele E quando a gente É só dele Ele não deixa Voltar carro Casa Comida Mulheres Você que está Sozinha Marido Olha Talvez ainda Na tua vida Não chegou O teu José Mas ele vai chegar Porque uma mulher Que espera Na oração Ela nunca Será decepcionada Pode ser que teu filho Ainda não voltou Para Deus Mas ele vai chegar Porque se você Está esperando Orando Jamais A tua esperança Será frustrada Pode ser Pode ser que teu filho Que você sonha Tanto Ainda não chegou Mas ele vai chegar Porque para Deus Nenhuma coisa É impossível Por isso Ele é Jesus Tchau 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 Tchau